Olá, meu nome é Cindy Anne, eu sou professora da Rede Municipal de Peró, eu vou trabalhar com vocês a disciplina de matemática e nossa aula de hoje é sobre unidades de temperatura e massa, ok? Vamos lá. Então, as aulas 5 e 6 que a gente vai fazer hoje, unidades de temperatura e massa. O objetivo dessa aula é reconhecer a grandeza de temperatura e sua unidade de medida usada no Brasil. Primeiro, resolver e elaborar problemas que envolvam a grandeza de temperatura em contextos significativos, como temperatura corporal, temperatura e mudanças de estado físico, aquecimento global, previsões climáticas, temperaturas observadas em diferentes regiões brasileiras, entre outros. Reconhecer a grandeza de massa e suas principais unidades de medida. Estabelecer relações entre as unidades de medida de massa. Então, vamos lá, gente? Vamos lá. As temperaturas registradas no mês de setembro de 2020, em algumas cidades brasileiras, chegaram a 40 graus Celsius. Isso com uma umidade de ar em torno de 10%. Para saciar a sede nesse calor, somente uma boa água de coco gelada servida a 10 graus, direto do coco ou da garrafa de 400 ml. Além de refrescar, é um excelente repositor de nutrientes, já que apresenta 93% de água e o restante são açúcares. Minerais, proteínas em uma menor quantidade, as gorduras e as vitaminas. Enquanto isso, nos estados mais ao norte dos Estados Unidos, as temperaturas são mais amenas. À noite, pode fazer 59 graus Fahrenheit. Bem mais ameno que o calor escaldante do oeste brasileiro. A essa temperatura, é possível apreciar um chocolate quente a 60 graus Celsius e assistir um filminho de 3 horas sem reclamar. Bom, ele deu algumas informações, né? Nas cidades brasileiras, chega a 40 graus, né? E ele fala que o coco é servido a 10 graus, né? Depois, nos Estados Unidos, se vocês perceberem, ele fala a 59 graus Fahrenheit. Tá? É uma medida de unidade diferente da temperatura que a gente vê aqui. Então, vamos lá. Quais as temperaturas registradas em algumas regiões brasileiras? 40 graus Celsius, né? Aqui. Em que unidade a temperatura foi registrada? Em graus Celsius. Celsius. Esse daqui é a unidade que a gente costuma usar aqui no Brasil, tá? No texto foi citado que a temperatura dos Estados Unidos é mais ou menos, porém, é de 59 graus Fahrenheit. Isso é possível? Se sim, comente com os seus colegas essa intrigante pergunta. Então, qual é a diferença, gente? A unidade de medida. Então, sim, é possível, pois as unidades de medida são diferentes, ok? Número 2. O ponto de fusão é a temperatura que as substâncias passam do estado sólido para o estado líquido. Em uma metalúrgica, os homens derretem ouro e outros metais. Carlos usa uma aliança de ouro e trabalha a uma temperatura de 65 graus Celsius no ambiente. E sabe-se que o ponto de fusão do ouro é de 1.064 graus Celsius e de ebulição é de 2.700 graus Celsius. Sobre o texto, responda. Quantos graus Celsius teriam que aumentar para que a aliança de Carlos derreteza? Então, ó, ele tá no 65. Para derreter, ela precisa chegar no 1.064. Tem que fazer essa daqui para cá. Então, qual é a diferença? Diferença, como a gente viu na aula passada, ó, é menos, né? Então, eu vou fazer a diferença entre 1.064 e 1.065. O 4 não dá para tirar o 5. Então, eu vou emprestar do 6, ó, vai ficar 5 e aqui vai ficar 14, né? Então, aqui, ó, o 5 para ir para o 14 dá 9. O 5 não dá para tirar 6. O 0 não tem para emprestar. Então, eu vou emprestar do 1, que vai ficar 0. Aí, ele empresta para o 0, que vai ficar 10 e que vai emprestar para o 5, que vai ficar 9. Então, 15 menos 6 também vai dar 9. Aqui, ó, 9 menos nada dá 9 e ali ficou 0 mesmo. Então, eu teria que aumentar 999 graus Celsius para que isso tivesse correto. Qual a diferença entre a temperatura do ponto de fusão e do ponto de ebulição do ouro? Diferença, de novo, ó, diferença. É o sinalzinho de menos. Então, do ponto de ebulição é 2.700 e o de fusão é 1.064. Então, nós temos que fazer 2.700 menos 1.064. Bom, 9, 10 menos 4 vai dar 6. 9 menos 6 vai dar 3. 6 menos 0 dá 6. E 2 menos 1 dá 1. Então, isso daqui vai ficar 1.636 graus Celsius, ok? Vamos lá. Se grandes atitudes não forem tomadas imediatamente com relação à emissão de gases do efeito estufa na atmosfera, estima-se que a temperatura média global aumente 1 grau a cada 5 anos. A temperatura média global é de 15 graus Celsius atualmente. Casualmente, ainda mais, causará o derretimento de todo o gelo da Groenlândia, fazendo o nível dos mares aumentar em 6 metros. Analisando o texto, daqui 10 anos, qual será a nova temperatura global, caso não seja tomada alguma iniciativa para diminuir a emissão de gases do efeito estufa? Então, o que ele falou? É 1 grau a cada 5 anos. Se passarem 10 anos, 1 grau a cada 5 anos. Se passarem 10 anos, vai ser 5 anos mais 5 anos. Então, vai ser 1 grau mais 1 grau. Então, ele vai aumentar 2 graus. Se atualmente é 15, então vai ficar 15 graus mais 2 graus, que dá 17 graus, ok? Ricardo foi ao mercado comprar alguns produtos. Vejam quais foram. Iogurte, 540 gramas. Maçã, 2 quilogramas. Leite, 3 litros. Café, 500 gramas. Essência de baunilha, 30 mililitros, desculpa. Barra de chocolate, 1 quilograma. Nesses produtos, quais são identificados como unidade de massa? Massa é peso, gente. Quilograma, grama, quilograma, grama. Litro é de volume, mililitro é de volume e aqui é quilograma. Então, é quilograma e grama, ok? Veja a tabela nutricional a seguir. Então, está aí falando de uma porção de 200 ml que tem essa tabela de nutrição. Sobre a tabela anterior, escreva as unidades de massa que aparecem, ó. Massa, grama e miligrama. Então, grama e miligrama. Qual o resultado da soma em miligrama de todos os valores de massa, de carboidratos, proteínas e gorduras? Carboidrato, proteína, gordura total. Carboidrato, proteína, gordura total. Então, o que é mais que ele pediu? Fibras e sódio. Fibras e sódio. Lembrando que miligrama, ó. Miligrama equivale a, ó. Quilograma desse grama centigrama miligrama. Grama, miligrama, desse grama miligrama. Então, aqui, ó, é mil gramas. Eu ando uma, duas, três casinhas, né? Então, é mil gramas, tá? Um miligrama, uma grama, desculpa. Um grama é igual a mil miligramas. Então, vamos somar tudo aqui primeiro, ó. Vai ficar 23 mais 1.2 mais 1.2. Aqui vai ficar 23 mais 1.2 mais 1.2 mais 1.4. Esse daqui eu vou deixar pra gente somar depois, porque tá diferente a unidade de medida. Então, aqui, quatro mais dois, seis, sete, oito. Tô aqui, três, quatro, cinco, seis. Seis e aqui, dois. Então, vai ficar 26,8 gramas. Porém, o que ele falou? Que um grama equivale a mil miligramas. Então, pra eu transformar isso daqui em miligramas, eu tenho que multiplicar por mil. Então, dez... Sem, né, ó. Tava aqui a minha vírgula. Dez, sem, mil. Então, isso daqui tem 200... Desculpa, 26.800 miligramas. Mais os 29 que tinha lá, né, do sódio, ó. 26.800 mais 29. Vai ficar 26.829 miligramas. Então, o que a gente pôde observar, gente? Que existem relações também com relação à parte de massa. Relações importantes da gente estar por dentro. Então, eu tenho lá, quilograma equivale a o quê? Um quilograma equivale a mil gramas. Uma grama equivale a... Um grama, desculpa, né? Um grama equivale a mil miligramas. Isso daqui é um detalhe importante. Grama de peso é no masculino. Então, eu tenho um grama, cem gramas. Eu quero trezentos gramas de queijo. É sempre no masculino. Quando eu falo cem gramas, é a grama de capim que o cavalo come, tá? Então, sempre usem no masculino. Um grama. Então, aqui, um quilograma é mil gramas. Uma grama é... Um grama é mil miligramas. Então, lembrando lá que eu posso fazer essa conversão. Então, para eu mudar de quilo para grama, eu multiplico por mil. Se eu quiser mudar de grama para miligrama, eu multiplico por mil. E se eu quiser fazer o caminho oposto? Se eu quiser transformar de grama para quilograma, eu divido por mil. E se eu quiser transformar de miligrama para grama, eu divido por mil. Certo? Então, eu tenho que ter em mente essas transformações, porque elas vão ser extremamente necessárias. Outra coisa que a gente não pode esquecer. Nunca, em hipótese alguma, sob nenhuma circunstância, vocês podem somar, multiplicar, dividir coisas com medidas diferentes. Então, se está em grama, tudo tem que estar em grama. Se está em quilograma, tudo tem que estar em quilograma. Se uma estiver diferente, eu tenho que transformar para depois fazer a continha. Não pode somar, multiplicar, dividir. Por exemplo, eu tenho lá 100 gramas mais 1 quilo. Eu tenho que transformar esse quilo em gramas primeiro. Então, vai ficar lá mil gramas mais 100 gramas para ficar com 1.100 gramas. Então, eu não posso juntar se não estiver com a mesma medida. Nenhuma das operações. A parte de graus que a gente viu no início, a parte de temperatura, tem que tomar um cuidado, porque a transformação, por exemplo, de Kelvin, que é uma outra medida, para Fahrenheit ou para graus Celsius, ela não é tão intuitiva. Ela precisa de algumas formulazinhas para vocês estarem fazendo. Então, se vocês notarem, não foi pedido para vocês transformarem. Apenas para vocês perceberem que existem outras medidas. Porém, não transforma, tá? Porque vocês ainda não aprenderam a fazer essa transformação. Então, cuidado que não é assim. Ai, 1 grau Celsius tem 100 Fahrenheit. Não, não é assim, tá gente? Pelo amor de Deus, não façam essa conversão dessa forma. Vocês vão aprender isso daí quando chegarem no nono ano e forem trabalhar com física ou química. Tá bom? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima aula, pessoal. Até mais.